Fala pessoal, hoje eu estarei ensinando a vocês a como mudar o nome de perfil do Instagram. Se você não for inscrito no canal, já vai se inscrevendo se possível, já vai deixando aquele like. Vou estar abrindo aqui o Instagram. Vocês vão estar dando clique aqui no íconezinho aqui no rodapé do aplicativo, aqui do lado direito. Vocês vão estar vindo aqui em editar perfil. E aqui pessoal, vocês vão encontrar dois campos, o nome e o username. O username é o nome, esse é o nome que geralmente fica embaixo da sua foto de perfil. E aqui o username é o nome que as pessoas irão pesquisar para encontrar o seu perfil. Você consegue alterar esse nome aqui apenas duas vezes, durante 14 dias. E aqui você precisa verificar se há disponibilidade do nome. Aqui no meu caso eu vou estar colocando post tutoriais. Vamos ver se o nome, ele se encontra disponível. No entanto, eu consigo utilizá-lo. Aí vocês vão, após inserir o novo nome de perfil de vocês, vocês vão estar dando clique aqui no canto superior do lado direito. Dando clique aqui, automaticamente já vai ser atualizado o seu nome de perfil. Aqui no meu caso já foi atualizado, post tutoriais. Pessoal, o vídeo tutorial foi esse. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal. Qualquer dúvida pode estar deixando aí no campo dos comentários que eu estarei respondendo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.